Tá faltando aquela cartinha na sua coleção? Precisa de acessórios pra jogar com os amigos? Então conheçam a Domen Games, o melhor lugar pra quem é fã de card games em geral! Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic, tudo você encontra lá na Domen! Então corre, hein? Link na descrição! E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e ao episódio final da série das evoluções Pokémon Secretas. E hoje um capítulo especial em parceria com a casa do Sméagol, o maior grupo de arte Pokémon do Facebook brasileiro. Os artistas lá da casa recriaram os novos Pokémon descobertos na demo de GoldSilver. E é isso que veremos hoje. Então deixa um like e conheça mais sobre esses artistas clicando nos links na descrição e bora pro vídeo! Vamos começar com essa nova versão do Tigret, o tigrinho do tipo elétrico que caiu no gosto da comunidade. Esses aqui vivem em montanhas próximas a florestas densas, conseguindo pressentir tempestade. E eles adoram a chuva, pois é quando suas caudas são usadas pra absorver eletricidade que fica armazenada nesse órgão no peito em forma de raio. Os próximos desenhos foram feitos pelo Lucas Costa, como esse Wolfman aqui ó. Ele teria habilidade intimidante e habitariam cavernas geladas e isoladas da região de Jotô. Apesar de serem independentes, esses Pokémon apresentam uma natureza serena. Sempre cautelosos, usam a pele sobre o seu corpo pra afugentar predadores. Já o Putty é a pré-evolução do Growlithe. Assim como o restante de sua linha evolutiva, Putty é leal e corajoso. No entanto, seu espírito de filhote faz com que ele possa ser enganado facilmente por pessoas mais impressionadas. E também temos o Bailiff dos primórdios, bem diferente da forma que conhecemos, né? A versão do Lucas teria o aroma mais atraente de todas as flores do mundo Pokémon. O que faria muitos treinadores não quererem que o monstrinho evoluísse pra Megane. Mas comigo não tem essa não, eu gosto do Pokémon no último estágio. Continuando com o Mondoo, do David Nish, a versão dele do Curse Straw, aquele fantasminha voodoo, tão lembrados? Mondoos são Pokémon que foram criados a partir de feitiço das Hexmaniacs há muitos anos atrás. Atualmente são conhecidos por pregarem peças nas pessoas, fazendo com que sintam o que eles sentem, espetando partes diferentes de seu próprio corpo pra machucar os seus alvos. Já o Felipe Sereda resolveu colocar o toque e traço dele no Scissor descoberto nessa demo. A primeira ideia desse Pokémon é que ele fosse verde, assim como sua pré-evolução, o Cypher, e não vermelho como conhecemos. Então o Felipe aproveitou pra fazer também o Mega Scissor inspirado nessas características. E olha, ficou bastante surpreendente. Não é que o verde combina bastante com o Mega Scissor? Eu particularmente adorei. Vocês, preferem o Scissor verde ou o vermelho mesmo? Comenta aí embaixo. A Caroline Aredes resolveu mudar totalmente a primeira versão do Sneasel pra criar um novo Fakemon. Esse é o Eromante Pokémon com a combinação de tipos Fada e Fogo. O Eromante é conhecido como um monstrinho brincalhão, usando o fogo da sua cauda pra trollar outros Pokémon e até mesmo seres humanos. Mas apesar de parecer fofos, são também extremamente territorialistas. Grupos de Eromante costumam lutar contra grupos de Sneasel, seu maior predador, presa e rival. Agora temos o Matheus Eduardo com o Pankshie, o panda fantasma que evolui do Curse Draw. Pankshie é um Pokémon muito popular em Jotô, sendo carismático, mas também faminto. Se não se alimentarem de duas em duas horas, Pankshies perdem o controle e saem devorando tudo o que vem pela frente. E é tudo mesmo, o que inclui até mesmo casas. Pois é, reza a lenda que esse Pokémon surgiu quando uma criança morreu e sua alma entrou num panda de pelúcia. Mais um e temos o Sharp Fluffy da Sarah Glambert. Esse Pokémon é a versão da artista do Volbear, segundo estágio do inicial de fogo descartado após a criação do Sinaquil. Mas Sharp Fluffy é do tipo terrestre noturno. Ele possui espinhos que, com o tempo e dependendo do nível de confiança que tem com seu treinador, se transformam em pelos. Um hábito curioso do Sharp Fluffy é que eles gostam de criar túneis em tempo de chuva para se abrigar e também ajudar a proteger outras espécies que vivem por perto. Além disso, eles também adoram cantar por diversão. Seguindo com o Arimón do João Pedro, a evolução perdida do dito. Arimón possui a capacidade de se transformar em qualquer objeto, Pokémon ou até pessoa. Essa habilidade se deve ao fato de suas células adquirirem uma espécie de liga metálica. Assim, melhorando a habilidade característica desse Pokémon, além de servir como proteção. Aliás, esses quatro pequenos objetos em sua boca, que vocês devem estar achando que são dentes, na verdade são regiões onde uma certa quantidade de metais se concentrou e se acumulou. O Adriano Nascimento fez o WhizDug, Pokémon terrestre e psíquico, inspirado no primeiro design do Ritmon Top. O WhizDug deixa seus tentáculos expostos para fora da terra para agarrar os seus inimigos. Quando faz isso, gira o seu corpo rapidamente para se esconder no solo e arremessar pedras e terra ao seu redor, também por meio de seus poderes psíquicos. Já o Tiago Wilson fez uma brincadeira colocando as duas versões do Aipon juntas, a que conhecemos e a que foi descartada. Só que a da direita é a versão modificada pelo Tiago, o Destrix, o Pokémon gatuno que adora colecionar coisas. Mas ele faz isso furtando objetos com a sua cauda em forma de mão, enquanto distraem as pessoas, fazendo uma graça qualquer. Sacaninha ele, né? As próximas artes foram feitas pelo Caio e a primeira é o Ruhu, primeira versão do Noctowl, que tinha esse nome bem semelhante ao do estágio básico. Apesar de mais gordinhos, são Pokémon ágeis e que caçam com extrema facilidade durante a noite. Possuem um órgão interno que detecta a rotação da terra e que faz todos os Ruhus piarem na nua nova. O segundo é o Grime, Baby Pokémon do Grime. Esses Pokémon são bem tímidos e preferem viver isolados das pessoas em lugares que possuam muita sujeira e lodo, como bueiros e lixões. Eles atacam cuspindo um resíduo tóxico que pode causar envenenamento instantâneo. Já o Meowzy e o Baby do Meow são muito manhosos e adoram dormir. Por esse motivo, passam a maior parte de seus dias deitados sendo acariciados pelo seu treinador. E pra fechar o vídeo, temos as artes incríveis do Fred Walter. Ele fez o Baby Vulpix chamado de Trifox, mas com direito ainda a um Alolan Trifox, que claro, possui o tipo gelo do Alolan Vulpix. O Fred ainda fez também o Ring Ring. Outros Baby Pokémon inéditos, como o Tangle, o Para, o Golpe, Fred, Tangle, Apare e Zigoldin, respectivamente. Além dos dois antigos iniciais de Água e Fogo de Jotô, o Flambert e o Cruz. Só que eles acabaram substituídos pelo Sindacuio e o Totodile. Todos os desenhos do Fred foram feitos com arte tradicional, ou seja, papel, mão e lápis. E ficaram sensacionais. Com direito a um cenário único pra cada um desses Pokémon e que de alguma forma combina perfeitamente com eles. Mas por hoje é isso, Fantasmas, muito obrigado por terem acompanhado mais uma série do League Game. Mas não me abandona não, hein, porque novas estão vindo por aí. Então já deixa o seu joinha pro YouTube saber que você quer receber nossos vídeos. Além de conferir se ainda tá inscrito no canal e com o sininho de notificações ativado, beleza? Você sabe como é o U-Bug, né? Ele te desinscreve, desativa o sininho, faz o que quer e você nem se dá conta. Então confere mesmo, porque tudo isso vai me ajudar demais com a divulgação e com o crescimento do canal. Então se curte o League Game, apoie, pô. É de graça e muito rapidinho. Não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais. Tem Twitter, Twitch, Facebook e Instagram. Resolvi voltar com os links na descrição. Vamos ver se o YouTube para de clicar com a gente. De qualquer jeito, eles estão aparecendo na sua tela, então é só procurar o League Game por lá. Corre, hein? E se vocês puderem ainda, compartilhem esse e outros de seus vídeos favoritos do League Game com os amigos, clicando na setinha aí no plano do YouTube. Sério, eu tô fazendo muito vídeo especial e eles estão saindo todos os dias, então eu suspeito que de pelo menos um deles, você vai curtir. Daí é só você escolher esse vídeo favorito e mostrar pros seus amigos. Com certeza eles também vão gostar e é só dessa forma que vamos transformar todo mundo em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.